Será que tá na hora de eu lançar meu nó aqui, galera? Gostei o que, eles já cagaram hoje? O Marquinhos, ele disse que caga... Ele caga... 7 e meia, todo dia. Cronogramado. Pô, Marquinhos, muito difícil jogar na Django. Mano, jogar na Django, você tem que usar muito do seu cérebro, véi. Meu Deus, por que tu tá de nó aqui, Marquinhos? Escuridão, mano. Meu Deus, imagina o Fiddle aqui, Marquinhos. Você não hype a não, escuridão? Não, mano, é Fiddle. Que isso, Dudu? Pô, Dudu, aqui é escuridão, véi. Caralho, eu bebi nada de água, véi. Minha garrafa tá cheia, véi. Eu tô trolando, hein, galera. Esse game eu vou ter que fazer cutelo, pô. Nossa, começou já. Papo, mano. Não, papo reto, viado. Papo reto mesmo, mano. Será que eles mudaram o HP dela, véi? Eu vou aí, Dudu. Ó, ela tá aí ainda, tá, Dudu? Pra baixo, pra baixo, cara. Não tem flash, pra baixo. Ela tá sem, tá sem, tá sem, tá sem, velho. Sobe, né? Eu não vou deixar ela parar, não. Não vou deixar ela parar, não. Já parou, já fila da... Ai, let's go, boys. Eu não sabia que tava tão grande a abertura do top. É, tá grande mesmo, né, mano? Meu boss também, tá gigante, filho. Tá bom, hein? Deu. Boa, mano. Fodeu, fio. O Drayvon vai arrebentar, nós, aqui. O que que é? O que que é? Cadê o Fir? Ó, ó. A Catarina tá louca pra pular em nós, aqui. Ó, pulou? Ó, o Ash aí não, né, fi? Matou, matou, matou. Tá bom. Sai daí, Ash. Você é o HP, fi? Ai, parece mãe ou pai falando pra criança, tá ligado? Eu aqui? Mano, eu não quero guivar isso, não. Mas a Catarina chega primeiro. E agora? Pô, velho, queria muito não guivar o bagulho. Invento, isso, velho. Que é, mas... Ah, a gente não vai fazer o jupacu. A gente não vai fazer o jupacu. Tô indo gankar a bot aqui. Eu não vou deixar ela fazer, não. Vou chupar, não. Caralho, ele matou! Ah, ele me mata também, velho. Mano, eu compro isso aqui, menos que o cara esteja aqui, velho. Não põe a cara, Ash. Não põe a cara. Dá visão, Ash, vai. Dá visão, Ash. Meu Deus. Os jogos que a gente ganha, mano, é sempre eu pegando os dois chupacu, tá ligado? E o cara já pegou os dois, velho. E pra nós jogar também é, pô. Olha a minha Ash, mano. Carniça, velho. O que esse item faz? Quando eu unto, ele dá CDR. Aí ele me dá velocidade de ataque e move speed. Oh, fala da bot lane. Nunca critiquei. Toda hora que eu boto, ele tá morrendo. Matei mid. Bom, não pegamos chupacu, velho. Mas a gente tem mais barricada que eles. Bota fé, mano. Mesmo sem o bagulho. Bora, Dudu. Eu tô muito, muito low, viado. Olha, lutou. Putz. Ai. Não vou mais, viu? Caralho, Dudu. Ô, ô. Ei, rapaz. Ô, rapaz. Quase, hein, velho. Muito bom, garoto. Muito bom, velho. Eita, fala deles, mano. Meu Deus, eu esqueci o segundo item. Ah, cutelo. Caralho, meu cérebro desligou por alguns instantes. Caçante apareceu no mid. Já vou startar aqui, tá? Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Se focar aqui, ele vai abrir o olho de novo. O tamanho dessas costas, garoto. Velho, parecendo a minha. Que, velho? Tô bem pra caralho no jogo, viado. Você também. Mid também. Ô, aqui é Uber, hein? Parte Uber. Será que não é Uber top não, mano? É os dois. É os dois. Se liga, minha família. Pra quem não conhece, novidade nova do Low 2. Bim, bim, bim. Nossa, a casa caiu. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tá aqui, tá aqui. Pode cobrar, pode cobrar. Caralho, eu ia tentar fazer um negócio ali e não consegui. Pode cobrar, pode cobrar, pode cobrar. Tô comprando em slow. Tô na Diana, tá? Full, full, full nela. Full, full. Tá tão... Bim, bim. Nossa, ele tentou muito, viado. Mano, vocês viram que eu entrei no Arauto no meio da play e fiquei um pouco inaveujável? Eu acho que isso deu uma bugada nos caras, velho. Ficou o quê? Vocês estão ligados, vocês estão ligados. Inaveujável? Ó, 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 vou voltar a bote, hein? Calma, calma, calma. Caralho, viado. Se eu não vou, o Quindim sai vivo, velho. Mano, o Quindim tava 0 barra 4, galera. E ele conseguiu dar IK nos dois, velho. Tipo solo. Se você conseguir matar a Diana aí, nós sonha ainda. Meu Deus, ainda matou. Meu Deus, você fez milagre. Esse é meu top laner, família. Assim fica fácil, né? Bater um league assim fica mamão com açúcar. Ó, parece que o Dudu não rushou hidrante titânica. Primeiro item. É, dog, é um problema aí. Tá aqui no mínimo é que ele destabilizou, né? Corre muito, filhão. Os caras estão vindo puto, filhão. Vamos ver se eu tenho um dano pra matar ele aqui. Descobri agora. Caras e girlfriend. Caras e girlfriend. Mais um, mais um. Boa. Let's go, galera. Let's go, hein? Que inaveljável. Ó o Quindim Vai cobrar, vai cobrar Mata e sai vivo Vou atrás desse cara aqui Ai mano, não consegui flashar Mata e sai vivo Inavuljável é nosso aqui ainda É aparentemente dropa mesmo A dropa dos seus agliados Se ele matar um, tá bom Tá bom, tá bom 3 por 2, drag Nice, eu vou TGA, próxima fight O Quindim começou a ficar forte Hoje tem duo do amor Já tá rolando, galera Entre eu e o Dudu O do amor não, calma lá Amor é o Mylon dele Só uma companhia Só uma companhia O cara ciumenta Ó o Quindim como vem Ixi, chupou um coco Eu tenho um GA Vou jogar a Grille Vou jogar a Grille Toma esse critão na bunda aí, mulher Ai, se Caralho, você deu o critão na bunda De que mulher? Diana, Renato Sei lá quem é Eu acho que foi na No Drevy, mano No Eyes on Me E aí, você quer que eu dou R na side Ou R no mid Com o time? Vamos lutar, mano Acho que é melhor, mano Na hora de almoço Ela é melhor que o meu Dudu Eita lá E ele, boy Ó, o chat tá preferindo o nock Do Dudu do que o fio Eu tô falando pra você Que o meu nockzinho é quente Mas você não botou fé Caralho, nosso combo é muito zica Caralho, família E aí, galera Instantâneo, mano Que inaveujável Mano, que coisa feia, bicho Elástico dragão é nosso Elástico, Elástico Eu vou ter ult de novo Caralho, meu Esse DR do meu ult tá muito bom, velho Eles vão querer lutar ainda Você acha que eu te espero? Te espero ao C, mano A Diana vai tá sem zonas Vai startar Chega, chega, chega Então vai startar já Vai, Ash Dá visão, mano Faz o que o seu boneco tem que fazer aí, velho Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Sem zonas, né, Pitch Nice, galera Aí, ó, mano O nockzinho traz a vitória Você acredita que você ter ultado Você ter ultado Esse cara lá Salvou a fight, velho Então eu foquei a Renata Tá ligado, velho Mas não por causa disso Não por causa disso Porque você fugiu da Catarina Ficou perdida na fight É, ele tinha pulado em mim, né É, ele pulou E daí perdeu tudo E flashou pra fora do pitch Aí, como não tinha visão da De nada Ficou tudo escuro É, ficou tudo escuro Ele não sabia o que que tava acontecendo Aí eu só pulei a parede E eu dei cá nele, mano E o que que eu te falei Do escuridão O que que eu te falei O C, não A Catarina vai matar todo mundo Não sei o que Eu falei, não Não, Fidu Aqui era bem melhor que o Nock Para De Fidu eu não ia conseguir Pular a cara em nada, fi Mas não tinha engage, Dudu Eu ia dar um pizinho ali Em qualquer um Em qualquer um E explodir Mas tá bom, mano Vou aceitar isso aí, mano Escuridão, mano Que inaveujável Eu ia dar um pizinho ali Eu ia dar um pizinho ali Eu ia dar um pizinho ali Eu ia dar um pizinho ali